Para quem gosta de pássaro manso, esse Agapones filhote já começou a se alimentar sozinho. Está empenando ainda ali, vai dar azul, amarelo e branco. Mas é o ponto certo de levar para suas casas. Está aí então, ele é petzinho, foi tratado no bico. Só fazer a encomenda que entregamos aí na sua casa. Agapones pássaro pet manso. Disponível essa unidade então, já na fase que está comendo sozinho. Mas alguns dias fica totalmente cheio de peninhas. Aí fica na fase adulta. Só fazer o seu pedido.